Música 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 Bom meus amigos estamos indo ali Deixar uma cesta básica Fazer algumas visitas aqui Juntamente com o nosso inscrito Zé Rafael Lá de Luzilândia Seu Zé Rafael está tudo bem aí atrás? Coisa boa aqui Tem que ficar aqui em passar fogo não Está confortável Eu vi que você já está até com uma merenda aí Que a gente comprou ali né Olha a merenda que é uma merenda da Mactar Mostra aí para os amigos E se faltar deu dar um jeito né É não se faltar Aqui seu Zé Rafael só tem sobrevivente Pois é Tem uma faca aqui qualquer coisa nós corta o mandacaru Você já bebeu água de mandacaru? Aham pode ser Já ouviu falar? Já Pois é o mandacaru Olha aí O mandacaru é muito bom para sobrevivência A gente pode comer A parte interna dele Beber a água Não tem um sabor muito bom não mas É uma situação extrema né Seu Zé Rafael Para mim é uma felicidade Saber Saber que você veio de Luzilândia Para passar esse dia andando com a gente É um prazer É um prazer que a gente lhe recebe aqui com todo carinho Não é não Rafael? Exatamente Porque Luzilândia Até que é um pouco distante lá do Morro Chapéu É muito distante cara Aí para ele vir para passar um dia com nós É uma honra para mim Muito demais Para Deus não tem estrada não hein Muito é peste Para quem tem boas amizades Quem tem fé em Deus né Tudo se torna mais perto Seu Zé Rafael como é que está o canal lá em Luzilândia Está bom demais Eu não pego da banca que ele está em Luzilândia Olha aí Você vai passando no mercado O pessoal ele reconhece Olha eu vi ele lá naquele vídeo Do canal do Goma Que coisa boa Até mais uma camisa aqui ó Pois é uma camisa muito linda Eu fiz questão Eu fiz questão de doar essa camisa para você Que é para Você nos representar lá em Luzilândia Tem muita gente que lhe mora Pode que a pessoa vá do gado Vá do gado É o que não quer ver a felicidade do próximo Seu Zé Rafael Porque esse canal A gente fala somente sobre o pente Sobre a felicidade do próximo Através dessas vacas que a gente faz A gente transforma a vida das pessoas né Transforma E hoje você vai ver Essas pessoas que tiveram a vida transformada A gente também vai lá na casa da Francisca Para você conhecer ela Eu vendo Hoje você vai conhecer ela pessoalmente E Você vai ver a diferença Da casa antiga dela para a casa nova Eu também quero ver a casa da Patrícia Assim na casa da Patrícia a gente vai também Só não ouve porque é um pouco mais distante Eu vou ver um sorriso É muito alegre Viu Patrícia? O seu Zé Rafael gosta dos seus vídeos Por causa da sua simpatia e da felicidade Eu assisto o vídeo Seu Zé Rafael Seu Zé Rafael Seu Zé Rafael A pessoa vive tão feliz né É Por causa da Patrícia Aquele sorriso dela sempre igual Ah rapaz ali Acaba tudo em cima da gente É verdade Esse canal aqui vai ter ajudado a curar a depressão de muitas pessoas Essa é a gente Bem pode vir Tem a casa aqui Tem que tomar café É Pai Tem que gostar É isso Bom pessoal chegamos na casa Aqui é onde o Antônio Loura está prestando alguns serviços né Para ter aquela renda extra para conseguir construir a casinha dela E Antônio chega aqui do lado da câmera É que a gente quer saber nossos inscritos estão já Primeiramente bom dia né Bom dia E bom Nossos amigos estão querendo saber sobre o andamento da sua obra Como é que está É a casa ainda está só coberta né Porque está faltando material A gente quer resolver fazer de tijolo né Porque é mais garantido É de tijolo é mais seguro Que não vai precisar estar Isso renovando né Tendo aquela manutenção Porque de barro conforme a chuva ela vai se acabando É A gente está É o tijolo não está completo Que dá para fazer a casa toda né Tijolo, areia, brita Então tem só o começo do material para fazer o alicerce É E talvez subir um pouquinho da casa né Isso E gente pois então Ainda falta bastante ainda Então Antônio a gente pode lançar a campanha aqui no canal Vocês que decidem meus amigos Se a gente vai fazer a campanha para construir a casa da Antônia Loura Elas já tem o começo né Dos materiais Então já facilita É Já tem um E os seus tios também podem lhe ajudar Isso Assim Em questão de diário de serviço Isso da diária Na diária eles estão prontos para ajudar né Olha gente Então eu estou vendo aqui uma facilidade muito grande Para a gente se unir e fazer a casa da Antônia Loura Porque os tios delas já podem ajudar Já tem o começo do material É Então é só a gente comprar mais um pouco de material E eles vão fazendo né É vão fazendo Já era para se Se eu já tivesse Condição de ter comprado Já estava feito né Porque eles Tem muita gente que quer ajudar na diária né No dia de fazer Todo mundo diz que vai todo mundo junto Tipo o mutirão né Isso é o mutirão Já vai ter mutirão também É Pois então meus amigos Você deixa aí no comentário O que você acha dessa ideia E a gente está lançando a partir de hoje A campanha para construir a casa de tijolo da Antônia Loura Isso de tijolo Que ela estava querendo a casinha de Taipa Mas ela viu que Hoje em dia Está muito difícil Por conta Até mesmo da região lá Tem um Quase com a descida do morro né É Aí a água ia atingir muito a casa É Aí acaba que a casa ia se deteriorar É muito rápido Muito rápido No inverno ela ia Todo inverno ela só ia Ia acabar muito ligeiro E sempre ia ter que estar botando barro É É muito difícil E de tijolo não Fica garantido Tem até o risco da parede cair gente Cai se dependendo Porque lá é no pé do morro É Aí a água pode bater E infiltrar na madeira E estragar Então Vamos lá Vamos ver essa campanha aqui da Antônia Loura Cada pessoa dando um real a Antônia Loura É Somos mais de 51 mil inscritos Isso Ia ser mais de 51 mil reais Para fazer sua residência Verdade Então a gente aqui para ajudar a Antônia Loura A gente vai fazer essa campanha de um real Pois é E a pessoa não tem né Um real a gente vai Ali no comércio ligeiro gasto Não tem nem como comprar Me diga Me diga um produto de um real Hoje em dia Sei lá Não é? Um real não compra mais Quase nada Quase nada Mas você aí que está vendo esse vídeo Você pode construir uma casa com essa família Com apenas um real Foi apenas um real É só enviar Que a gente Que a gente vai unir E ela É Então ele está aqui nos acompanhando Para ver que o trabalho é um trabalho sério né Seu Zé É certo E está dando certo Ó A proposta que eu disse para nossos amigos Construir a casa com um real Um real Pensou? E cada amigo que mandar um real Pode dizer assim Eu construí aquela casa É a minha ajuda Então a campanha é essa E você que mandar aqui a ajuda para a Antônia Loura É Mande o comprovante aí nesse WhatsApp que está na tela viu gente Que é para não ter confusão Para a gente saber que é para ela E tudo Um centavo ele aqui Que eu assisto É verdade Um centavo aqui ó É Dá um pouco de trabalho na hora de organizar Porque é muita coisa né Foi Mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível Para entregar o dinheiro para todo mundo viu E estamos conseguindo Por isso que o canal está crescendo né Seu Zé Eu comecei Tinha quatro era cinco né Seguidor né É Tinha cinco mil Quando você começou a ver Aumentou Quarenta e seis mil inscritos Eu não sei nem qual Não sei nem qual A primeira doação que eu dei Nem me lembro mais Também não Porque depois você ajudou tanto né Não tenho Você tem mais alguma corredida Antônia Loura? Não Só agradecer mesmo Agradecer quem vai me ajudar Quem já me ajudou Que vai dar tudo certo né Eu posso ajudar com um real Manu Olha aí Eu posso esperar que os cavalos caem na cor Um real já dá Um tijolo e ainda sobra alguns centavos Viu gente Que o tijolo está uns oitenta centavos Será bem grande Então um real já ajuda Vai fazer parte da história da Antônia Loura E esse daí meus amigos Esse foi o vídeo de hoje O lançamento da campanha da casa da Antônia Loura E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau